Tela quente, oferecimento Caixa, conservadores ou arrojados, invistam em fundos da Caixa. Nesta terça, 15 para as 2 da tarde, a disputa do videogame tem big surpresas e você não pode perder as atrações do video show. Logo depois, vale a pena ver de novo as emoções de Laços de Família. E tem ainda a história de uma adorável ferinha embarcando numa viagem cheia de perigos. Napoleon, as aventuras de um cãozinho valente, na sessão da tarde. Encontre com você mais vezes. Chegou o novo Peugeot 206 SW. O novo Sorriso Tripla Refrescância traz a refrescância da menta. Mais a refrescância do eucalipto. E mais a refrescância da hortelã. Três sabores super refrescantes pela primeira vez juntos, num só creme dental. Novo Sorriso Tripla Refrescância. Refrescante. Muito refrescante. Muito mais refrescante. Um bom relacionamento é aquele em que confiança é tudo. Se você também pensa assim, abra uma conta no Banespa. Você tem as mais variadas opções de investimentos, poupança, planos de previdência e o atendimento mais completo. Banespa e você. Uma relação de confiança. Play Art apresenta o Filho do Máscara. Prepare-se, pois quando essa máscara aparece, tem confusão por aí. Mamãe. Você disse mamãe. Ah, vai, diz papai. Mamãe. Mágico. Divertido. Beleza e sante. Eu sou um loco. Rei dos cabeças. Me dê minha máscara. O Filho do Máscara. A comédia mais louca do ano. Aperte o cinto, querida. O Filho do Máscara. Dublado pelo roteiro Supla. E aí, papito. Vejo você no cinema, hein? Dia 15 de abril. A Claro sempre está com você. Na sua cidade, no seu estado, no Brasil e em mais de 80 países. Você sempre pode contar com a gente. Cobertura GSM da Claro. Cada dia maior, cada dia melhor. Claro que você tem mais. Amanhã, entre em sintonia com a TV Xuxa. E prepare-se para curtir divertidas historinhas, altas brincadeiras e muita música. Tem também as confusões de Rugrats Crescidos e as aventuras de Zentrix, Beyblade e Três Espiães de Mais. Amanhã, 10 da manhã, a Nossa Rainha está esperando por você na TV Xuxa. Tela Quente. Oferecimento Caixa. Conservadores ou arrojados? Investam em fundos da Caixa. Eu sou um cara moderno. Meu negócio é ousadia. Eu sou tradicional ou conservador, como diz meu filho. Para mim, quando o assunto é fundo de investimento, o banco tem que ser arrojado, competitivo. Tem que ser a Caixa. E para mim, aplicar num fundo de investimento, só se o banco for sólido, só se for na Caixa. Falando na Caixa, olha o meu gerente aí. A Caixa da Poupança e do Crédito também é a Caixa de excelentes fundos de investimento. E vista em um dos fundos Caixa. Rentabilidade e solidez no mesmo lugar. A Lua me disse que vem aí uma novela diferente, romântica, pra cima e com tudo dentro. São paixões irresistíveis. Como é que o Gustavo surge assim do passado e me gira de ponta cabeça? Muita gente de olho numa grande fortuna. Você precisa aprender a lidar com dinheiro. E barracos que não tem tamanho. Qual o problema? Ele é homem, eu sou mulher. Ele é um frango e você é uma galinha velha. Dia 18. Estreia de Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa. A nova novela das sete. A Lua me disse. Amo! Por ter me libertado da lâmpada, você tem direito a três pedidos. Então eu quero aquela CG 150 Sport. A nova da Honda. A Lua Honda! Que demais! Amo! Você tem direito a mais dois pedidos. Amo! Chegou a CG 150 Sport. É tudo o que você queria. O gado me agradeceu. Por favor, você pode me trazer um café? Claro. Sem gelo ou com gelo? Gelo no café? Você tá louco. Eu uso o Sensodine todos os dias. Agora você tem Sensodine Branqueador. O crime dental mais indicado para quem tem dente sensíveis e amarelado. Sensodine combate a dor e tiro amarelado, deixando seus dentes mais brancos. Use Sensodine Branqueador diariamente. Eu uso e recomendo o Sensodine. Novo Sensodine Branqueador. Recomendado pelos dentistas. E o patrão não quer entrar na promoção Rali dos Setões? Tá dando 20 EcoSports serinho. Você tá louco? Calma, doutor. Você acha que eu quero trocar meu carro? Opa! Eu tô apaixonado pelo meu carro. Relaxa. Não fala perto dele, não. Que magoa. Me conta aí. Promoção Rali dos Setões Ipiranga. Abasteça 20 litros, concorra a 10 EcoSports e participe do Rali. E pagando com cartão Ipiranga, você concorre a 20 EcoSports. Participe. Ipiranga. Apaixonado por carro, como todo brasileiro. A Tim lançou uma novidade pra quem tem pré-pago, o GSM. É o crédito especial. Sabe quando você tá no meio de uma ligação e de repente seus créditos acabam? É isso. Acabaram os créditos, você liga. Acerisco 222 e volta a falar. É uma revolução no seu pré-pago. E só a Tim tem. Porque só a Tim tem essa relação de confiança com você. Faça como eu. Mude pra Tim. Tim. Viver sem fronteiras. Quem nunca sonhou em ter cabelos longos? Muito mais longos. Long and Strong. O novo Garnier Fuxis. Com concentrado ativo de frutas. Uma fórmula anti-quebra pra ganhar centímetros e centímetros de cabelos incríveis. Garnier Fuxis Long and Strong. Anti-quebra. Anti-pontas duplas. Anti-opacidade. Você vai arrebentar. Abril vem com tudo na Globo. Que maravilha. Eu sou Tony Balada. Mas eu quero convidar vocês para uma grande festa. É. Que vai ser a volta do Caceta e Planeta. Isso sim vai ser uma maravilha. Nesta terça, depois de América, começa a nova temporada de loucuras do Caceta e Planeta. Urgente. Tela Quinte. Oferecimento Caixa. Conservadores ou arrojados? Invistam em fundos da Caixa. E não percam, hoje, no programa do Jô, uma entrevista com o ministro da Fazenda, doutor Antônio Palaccio. Hoje, no programa do Jô, não percam. 16 de abril em São Paulo. Qual diz o vírus está solto? Se beber, não dirija. Seu Franco? Uhum. Pois é, seu Franco, o senhor estava andando a 70 km por hora e o limite nessa avenida é 60. Francamente, o senhor está enganado. Eu estava a 75 km por hora. Que é pior, né? E, além disso, eu estava consultando o melhor caminho do meu Nextel com GPS integrado ao mapas e rotas. E é proibido, por lei, dirigir e usar esses aparelhos ao mesmo tempo. Que besteira. Franco, né? Uhum. Nextel. Direto. Esse é nosso jeito. Gente, olha só o tamanho da loucura. A Biu Extra com promoção, um centavo extra. O senhor compra o produto da promoção e com apenas mais um centavo você leva outro produto indicado. Alguém já fez uma promoção, Bé? Um centavo? Um centavo? Gente, isso é a melhor promoção do Brasil. E a festa da família brasileira. Cumpre três macarrões Dona Benta por R$ 1,38 caro e leve por mais um centavo um macarrão de sêmola. E tem mais. Óleo de soja lisa R$ 1,77. Shampoo Palmolive R$ 2,69. Macaco hidráulico por R$ 69,90 e seis vezes. Mais barato, mais barato, mais barato. Extra! Hoje, a tecnologia HP está criando milagres de eficiência. Dando acesso a internet sem fios para as pessoas nos cafés. E possibilitando que cidadãos falem com seus governos 24 horas por dia. Está impulsionando a economia mundial. E reproduzindo cores da maneira como o artista as vê. Para as grandes empresas, pensadores e realizadores do mundo inteiro. A HP faz cada vez mais coisas se tornarem ainda mais possíveis. Para que usar alvejante com cloro? Um novo arte com alvejante inteligente alcança o branco perfeito sem o risco de amarelar o tecido. Mas isso causou uma revolução. Quem usa alvejante com cloro não está acreditando. E quem escolheu a HP saiu em sua defesa. Será o caos total. Será a guerra da zona de casa. O branco de ar vai marcar sua vida. Se todo branco for pra fim. Abril vem com tudo na Globo. Pelas estradas do Brasil, Pedro e Dino fazem história. Quanto mais eles rodam, mais aumenta a amizade. Se conhece, né, Pedro Dabolé? Com a palma da minha mão. Depois de cada curva, pode pintar um novo romance. Aí você me deixa nos quatro anos. E tem tanta aventura pelo caminho que nenhum dia é igual ao outro. Pelo amor de Deus, Pedro. Olha pra trás, a carga caiu, tá todo espalhado na estrada. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, começam as emoções da nova temporada de Carga Pesada. Vai sair melhor que a encomenda. Você vai ver no Jornal da Globo de hoje as imensas filas na reabertura do velório do Papa João Paulo II ao público. Os preparativos para as cerimônias de sepultamento. Os cardeais brasileiros que embarcam para o conclave em Roma. E o legado do Papa que agradou os conservadores e caminhou com os progressistas. E ainda, o governo manda tropas da Força de Segurança Nacional para o Rio de Janeiro, depois da chacina cometida por um grupo de extermínio. Depois de tela quente. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Playart apresenta Robin Williams, Mira Sorbino, pedindo que a paixão de Cristo é violação de privacidade. Se soubesse que toda a sua vida está sendo gravada, você agiria diferente. Violação de privacidade. Ele descobriu algo que não poderia ter risco. Agora sua vida está em perigo. Você quer morrer por isso? Violação de privacidade. Sexta-feira no cinema. E como foi seu sonho? Doutor, estava no Nordeste numa praia maravilhosa. Entendo. O hotel era lindo. Entendo. Ah, tinha café da manhã. Passeio. Entendo, entendo. Tava menos de mil reais. Não entendo, não entendo. Explique melhor. Para viajar ao Nordeste por menos de mil reais em até dez vezes sem juros, você só precisa do conforto e da qualidade CVC. Peraí, doutor. Doutor, não era sonho. Vai viajar. É verdade. Vai de CVC. Jovem metrô na tua fé. Submitido para você? T media. Hum? Temno. Opa. Chegou o DVD mais esperado do ano. Vencedor do Oscar. Corra antes que seja tarde. Um lançamento Disney e Pixar. Os Incríveis em DVD. Compre e concorra a milhares de prêmios. Eu ainda estou muito surpreso. Abril, vem com tudo na Globo. Nesta quinta, a grande família está de volta. E o bicho vai pegar. Se eu não fosse um homem fiel, o bicho ia pegar. Ah, ia pegar? Pegar geral. O couro vai comer. Quer um beijinho? Quero. Só um beijinho. Um beijinho. E a coisa vai ficar preta. Como é que você pode estar grávida mesmo? Se eu não posso ter filho, hein? E quem disse que você é o pai? Nesta quinta, depois de América, você volta a curtir as loucuras da grande família. coata deités. Minha, minha, minha mãeとaola, você volta a curtir as loucuras da grande família. Minha que saçá-m comments, eu não pusi mirror-mas. tilam Doug Övão. Minha, minha mãe. Boa noite. Minha, minha mãe.